Olá Insiders, eu espero que vocês estejam bem, e nesse vídeo eu vou mostrar um spoiler bem grande, então se você não gosta de spoilers, não assista o vídeo. Ontem, logo após a atualização do patch 4.5, por alguns minutos a Epic Games deixou escapar a localização de uma das partes do foguete. Essa foi uma falha que ficou no ar por cerca de 15 ou 20 minutos, então rapidamente corrigida. E pelo que parece, uma das partes do foguete vai ter atingido as terras anárquicas. Essas imagens foram gravadas por um menino que jogava no Playstation, e pelo vídeo original a gente pode ver que ele está bastante confuso e tentando entender o que aconteceu. Poucas pessoas repararam, e isso pode ser observado a partir do sistema de replays. No vídeo, ele mostra a contagem regressiva da TV, e o foguete aparecendo e desaparecendo quando o ônibus se aproxima com os jogadores. Bom, como essa é só a parte de baixo, e como todos sabem os foguetes soltam várias partes e só a menor parte continua em órbita, e isso pode significar que o foguete realmente partiu e conseguiu sair do planeta. E aí, o que vocês acham? Deixem seus comentários aqui na descrição e eu vou tentar ler todos eles. Será que o visitante conseguiu fugir e a temporada 5 acontece porque os outros personagens vão seguir o visitante até o planeta dele? Seria bem interessante. Bom, logo a gente vai descobrir oficialmente com o lançamento do foguete, e se você ainda não assistiu um vídeo que eu publiquei aqui no canal, onde eu mostro todos os sons encontrados nos arquivos do jogo relacionados ao evento do foguete, o link dele está aqui em cima da tela e também na descrição. Os sons são bem interessantes, vai ser muito legal o que acontece, e pelo que parece também tem alguns sons relacionados a um teleporte, o que é mais um mistério aí para o jogo e eu estou louco para descobrir. Bom, esse menino que fez a gravação não chegou a andar pelo mapa no sistema de replay, talvez se ele tivesse feito isso ele podia ter encontrado mais pedaços e pistas pelo mapa, mas em breve a gente vai descobrir. Enfim, se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Todos os dias a gente publica vídeos novos com novidades e informações e os desafios antecipados do passe de batalha. Nos sigam também nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau.